Hoje, sábado, fechando a semana e fechando o mês, 30 de setembro, Mercúrio numa aliança super favorável, positiva com Urano. Mercúrio em Virgem, Urano em Touro. É um fim de semana propício, mega propício, para levar a cabeça para passear. Distrair as ideias, pensar em outras coisas, mudar de assunto. Portanto, busque novos estímulos, circule em outros meios e com outras pessoas. Mas se você está com a cabeça rodando em círculos, em relação a alguma questão, que por mais que você cruze dados, cruze possibilidades, pense e repense, não consegue achar uma opção, uma alternativa ou fechar a parada? Pois muito bem, conte com a inventividade desse ciclo. Do nada vai surgir, emergir, despontar uma ideia, uma solução, que não era nenhuma das hipóteses nas quais você havia pensado até agora. Geralmente com Urano, a coisa funciona assim. Mercúrio, mente, cabeça, intelecto, ideias. Urano, funciona assim. Nunca é o que você tinha pensado e nem o contrário do que você tinha pensado. Nem isso, nem aquilo. É sempre uma terceira opção ou situação ou coisa ou ideia, como eu falei, que surge assim do nada. Também dê crédito a encontros que você se esbarre por acaso, do nada. Agora, esses encontros são portadores de ótimas notícias, de boas novidades e te tiram de impasses que te paralisavam. Como se essas pessoas que a gente esbarra do nada, se encontra por acaso, te apontassem um caminho, uma rota, uma saída que não tinha até então lhe ocorrido. Fica de olho nesses encontros. Eu fico por aqui, quero agradecer vocês nos seguirem, nos acompanharem. E os comentários é sempre muito positivos, produtivos, que vocês deixam aqui para a gente e que me estimulam muito. Eu quero agradecer a oportunidade que eu tenho nesse canal de toda semana, através desse nosso conteúdo, Céu da Semana, traduzir o céu para vocês a cada dia. Muito obrigada. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho